Os que estão velhos, vamos ouvir agora aqueles que têm a feliz missão de apaginá-los. Eu quero convidar da turma de enfermagem a professora doutora Mara Lúcia Duqueran Silvestre de Carvalho para que faça uso da palavra. Bom dia a todos, a mesa, aos pais que estão aqui e aos que também não estão e a todos vocês, uma ótima especial. Essa noite, eu queria passar um pouquinho para vocês a informação do que é São Paralim. Vocês sabem o que é São Paralim? Para mim, o meu doer é um padre, quer dizer que é aquele que pode ficar no lugar do pai. Então, isso nada mais é do que ser um padre. Né, no meu caso? O que eu posso fazer? O que eu posso dizer para vocês, como uma madrinha, né? Passamos tantos momentos juntos, fáceis, difíceis, emocionantes, de terror. Então, nesse momento final, a coisa se inverte. Por que ela vai se inverter? Porque eu sei testemunha de que vocês chegaram lá. Né? Todos vocês, sem exceção. Isso me emociona demais, porque eu participei da vida de cada um, e quando cada um sai daqui, leva um pouquinho da mara. Né? E ao levar um pouquinho da mara, quer dizer que as sementes germinaram. E isso me deixa eternamente feliz. É... Daqui pra frente, vocês vão caminhar por outras estradas, outros caminhos. E, como essa semente que germinou, outras sementes vão ser plantadas e germinar a partir de vocês. Mas, como toda madrinha, ela está sempre até atrás. Se precisar, pode voltar um pouquinho. Tá? Muito obrigado.